E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou mostrar como instalar uma fotocélula, um interruptor e uma lâmpada. Eu fiz um vídeo desse pouco tempo atrás, mostrando como fazer essa instalação. E muitas pessoas ficaram com dúvida. Resolvi fazer esse vídeo agora para tirar sua dúvida. E se você quer aprender a fazer essa instalação, é só seguir o passo a passo. Esse barulho aqui é a chuva que está caindo, é a benção de Deus. Então, deixa o likezão aí no vídeo. Não pule as propagandas, porque as propagandas é a forma de você estar patrocinando o canal. Se você acompanha o canal, você sabe que para acender uma lâmpada, você precisa da fase e do neutro. Aqui eu tenho o neutro e a fase, tem o interruptor, tem a fotocélula e tem a lâmpada. O preto da fotocélula aqui é a linha, aonde você vai ligar a fase. O vermelho aqui vai ser o retorno dessa fase aqui, que você vai ligar na lâmpada. E ligações 127 volts, esse branco aqui será o neutro, que é ligado na lâmpada e na fotocélula. Agora eu vou mostrar para você o passo a passo aqui, para tirar a sua dúvida de uma vez por toda. A fase aqui, como você está vendo, a fase está entrando aqui no disjuntor e a saída dessa fase aqui, ela entrou e saiu. A saída dessa fase aqui, coloquei aqui o cabo um pouco mais grosso. Então a fase entrou aqui e a saída dessa fase aqui, ela entrou e está saindo aqui. E eu estou ligando ela aqui com esse cabo vermelho aqui no preto da fotocélula. O preto da fotocélula é o quê? É a linha, é aonde que vai a fase. E esse vermelho aqui da fotocélula, esse vermelho aqui, vou deixar esse aqui de lado um pouquinho, você já sabe aonde que liga o cabo preto. E esse vermelho aqui da fotocélula é a carga, é o retorno dessa fase aqui, quer dizer, a fase entra na fotocélula e ela sai aqui. E ela vai ser ligada aqui na lâmpada, estou ligando aqui na lâmpada. Então essa aqui é a fase da fotocélula e esse aqui é o retorno dessa fase, que é a carga que vai ser ligada na lâmpada. Lembrando, se ficar com dúvida, deixe seu comentário aí. E faltou aqui agora o cabo branco, faltou o cabo branco. Esse neutro aqui, como você está vendo aqui, esse neutro, eu vou ligar na lâmpada. Se você notar, ele está ligado aqui direto na lâmpada e eu também liguei aqui direto na fotocélula. Simplesmente aqui, eu também poderia fazer isso aqui. Eu poderia pegar o cabo aqui, ligar aqui no neutro aqui e ligar aqui. Seria também a mesma coisa, soltar aqui e fazer essa ligação aqui. Você dava o mesmo, dava a mesma coisa. Aí eu ligava aqui, no azul também aqui. Mas, para cortar caminho aqui, para não ficar muito gambiarrado e cheio de cabo, eu simplesmente peguei esse cabo aqui e liguei aqui direto junto com a lâmpada. Você também pode fazer isso aí para economia de cabo. Como vocês já viram aqui, é muito simples fazer essa instalação. Lembrando aqui que essa instalação é 127 volts. Mas eu também posso fazer essa instalação 220 volts se eu quiser. Essa fotocélula é bivolts e a lâmpada também é bivolts. É uma ligação aqui muito simples. Agora eu só vou arrumar essa bagunça. Mas antes eu vou falar de novo o que eu fiz. Caso você tenha dúvida. Caso eu tenha falado alguma asmeira. Caso eu tenha falado alguma bobeira. Nem que o vídeo fica grande. A fase entrou. Saí com essa fase aqui do disjuntor. Do disjuntor, eu liguei aqui no interruptor. Está vendo? Disjuntor, interruptor. A saída dessa fase aqui, eu estou ligando aqui no preto. Na linha da fotocélula. Linha, fase, linha da fotocélula. E esse vermelho aqui será o retorno dessa fase. A carga da fotocélula. Então, eu estou ligando aqui o vermelho da fotocélula. Eu estou ligando na lâmpada. E faltou esse cabo branco. Esse cabo branco aqui é o neutro da fotocélula e o neutro da lâmpada. A fotocélula e a lâmpada não funcionam sem o neutro. Depois de tudo arrumado, está na hora de testar para ver se nossa instalação está funcionando corretamente. Vou ligar aqui o disjuntor. Disjuntor, assim quando eu liguei o disjuntor, a fotocélula já entrou, já acionou. Por quê? Está chovendo, está escuro. A fotocélula está entendendo que está escuro. Por isso que ela acendeu a lâmpada. Agora, eu vou simular aqui de dia. Vou simular de dia aqui com essa outra lâmpada aqui. E a fotocélula vai apagar a lâmpada. Está vendo? Assim quando clareou o dia, a fotocélula apagou a lâmpada. Agora, eu vou simular a noite. Assim quando eu simulei a noite, a fotocélula acendeu a lâmpada. E eu vou simular o dia de novo. A fotocélula vai desligar a lâmpada. Então, ligou e desligou a lâmpada. De dia e de noite. E a função aqui é do interruptor. Você sai de manhã, chega à noite. Só que para onde você vai entrar é escuro. Aí você instala uma fotocélula com o interruptor e a lâmpada. Depois que você entrar dentro da sua casa, você desliga a fotocélula e a fotocélula vai desligar a lâmpada. Você sai de manhã, você deixa ligado. Você deixa ligado. Aí quando escurecer, quando escurecer, a fotocélula vai acender e desligar a lâmpada. Quando você entrar para dentro da sua casa, você desliga a lâmpada para não gastar energia. Agora você tirou a sua dúvida de como fazer essa instalação. E se você estava querendo aprender, é só seguir o passo a passo. Lembrando, deixa o seu likezão aí. Se inscreve no canal. Não pule as propagandas, pessoal. As propagandas é uma forma de você estar nos ajudando. Estar nos incentivando. Nós não temos patrocínio. É uma forma de você estar nos incentivando a postar melhores e mais vídeos aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.